Fala meus amigos do canal Ser Eletricista, tudo bem com vocês? Me perguntaram se adaptador, T, Benjamin, essas coisas, se usar isso é gambiarra ou não é gambiarra? Eu vou explicar para vocês o que eu acho e é claro, também dentro da norma. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Queridos, adaptadores, Benjamins, esses dispositivos, eles são liberados, são testados pelo Inmetro e eu, na minha humilde opinião, não acho uma gambiarra você usar eles, desde que sejam utilizados como consciência. Vou dar um exemplo, você compra um equipamento fora aí, que venha com esse tipo de tomada aí, com esse tipo de tomadinha e você não tem o homicídio na nossa tomada novo padrão, então você vai usar o adaptador desde que o adaptador tenha aí a resistência para a mesma tensão e corrente da máquina. Não adianta a máquina vir com 20 amperes e você comprar um adaptador de 10 e ainda faz a gambiarra de aumentar os furos e plugas, aí você quer botar fogo na sua casa. Segunda coisa, agora falando aí desses tipos de adaptador, o Benjamin e o T, esse aqui me permite colocar três equipamentos. Queridos, você deve olhar a primeira questão desse dispositivo. A tomada que vocês têm instalada é de qual capacidade? De 10 amperes, correto? É uma tomada de uso geral, não é de uso específico, porque senão você não estaria usando isso aqui. Uma tomada de uso geral, ela tem capacidade de até 10 amperes de corrente. É claro que você pode colocar até 10 amperes de corrente nela. Ela foi feita para isso e a instalação elétrica foi dimensionada, pensando aí que você poderia usar a carga de 10 amperes naquela tomada. Agora o que acontece? Se você coloca um aparelho de 1,5 amperes, outro de 2 amperes, outro de 1,5 amperes, deu quanto? 1,5 mais 1,5 dá 3, mais 2, 5 amperes. Está tranquilo, está na capacidade aqui, na capacidade da tomada. O problema disso aqui é quando você resolve colocar, ah não, cabe um equipamento aqui, um micro-ondas. Você coloca aqui a tomadinha, um micro-ondas tem a corrente, um exemplo, de 8 amperes. Aí você vai e mete a geladeira aqui, que tem 6 amperes. 8 mais 6 dá 14, já passou da capacidade da tomada. Aí de quebra você coloca o liquidificador aqui, que dá 2, 3 amperes. Digamos aí que deu 3, 14 mais 3 dá quanto? 17 amperes. Ou seja, você pode até estar dentro do limite suportado aqui, por esse, ou esse, ou esse plug, ou esse pino da tomada, enfim. Mas vai passar da corrente máxima permitida pela tomada dos específicos. No final das contas, vai começar a aquecer ela, pode derreter, pode escurecer os pontos desse pino. E você vai ver que isso é um sinal de sobrecarga. Na pior das hipóteses, pode gerar um superaquecimento nos cabos elétricos, derreter a isolação encostando, fechando o curto-circuito. Eu vou agravar mais ainda isso. Se isso ocorrer perto de uma tomada, que esteja perto de alguma cortina ou qualquer coisa, pode ocasionar um incêndio na sua residência. Porque você quis usar um T em vez de contratar um eletricista para dimensionar e colocar mais tomadas na sua casa. Eu não sou contra o adaptador, eu utilizo de uma forma consciente, tá bom? Um abraço para o seu amigo Ricardo, canal C, edrecista, fiquem com Deus!